E aí pessoal, tudo bem? Falar de Jogos Panamericanos na minha carreira, só alegrias, só lembranças boas, muitas medalhas, né? Foram 15, sendo 10 de ouro, 1 de prata e 4 de bronze. Em 2011 eu fui porta-bandeira da delegação na cerimônia de abertura em Guadalajara, mas em 2007, quando eu conquistei a minha nona medalha de ouro em Jogos Panamericanos, com certeza essa foi a mais significativa, por ter jogado na frente da nossa torcida, com eles me apoiando do início ao fim, em cada jogo, nas dificuldades, gritando meu nome, fizeram que eu pudesse realmente ajudar o Brasil a conquistar essa medalha aqui de ouro, tá bom? E eu aproveito para que nossos atletas tenham muita sorte, bons jogos e que tragam o máximo de medalhas para o nosso país agora em Santiago. Beleza? Valeu! Obrigado! Obrigado!